E aí meus amigos do Içó da Santos, tudo certo? Hoje caminhando cedo aqui pelas ruas da cidade pra gente bater um papo aqui. O presidente novamente deu entrevista agora pra ESPN, né? Pros canais da Disney, falando sobre Neymar, sobre Gabigol. Vamos repercutir um pouquinho aqui a fala do presidente Marcelo Teixeira sobre essas duas possibilidades, né? E conversar também um pouquinho sobre o que muito tá se falando da montagem do elenco, limpa geral. Eu tô com um certo pressentimento de que algumas coisas serão mantidas. Mas vamos bater um papo. Se inscreve no canal, se não é inscrito, ativa as notificações, dá essa força, é importante, tá? Pra gente combater os haters que geralmente chegam aqui nos comentários. Eles acham que eu não leio, mas eu leio e respondo alguns, tá? Deixa o like, compartilha com os amigos pra que eles possam também comentar aqui. E eu te faço a seguinte pergunta. Você acredita numa grande reformulação do Santos pra 2025? Numa mudança de postura, de patamar realmente? Vamos desconsiderar a possibilidade do Neymar e do Gabigol, tá? Que esses naturalmente elevam o nível do Santos. Vocês acreditam que a diretoria vá realmente limpar o elenco? Vai conseguir se desfazer daqueles que não deram certo? De manter o que dá certo? Enquanto realmente a dinâmica vai ser diferente pra 2025? Comenta aqui embaixo, tá? E eu justamente inicio o nosso vídeo sobre isso. Se eu tivesse que colocar um palpite sobre técnico do Santos, eu diria que hoje o Pedro Caixinha é o que mais se aproxima de agradar para substituir o Fábio Carilli. Eu sei que dentro do Santos há uma corrente que entende que o Caixinha fez um trabalho bom no Red Bull Bragantino até chegar no meio da temporada, a janela de transferências, quando ele perdeu muita gente. O Bragantino perdeu o Thiago Escuro, que era o grande CEO do clube lá, da SAF. E aí as contratações no mercado foram erradas. Enfim, o Bragantino se prejudicou e acabou prejudicando o trabalho do Pedro Caixinha, que era um trabalho bom, tá? Se você lembrar, no meio do Campeonato Brasileiro, da Série A, um pouquinho até mais da metade, o Bragantino estava indo bem. Mas o trabalho do Pedro Caixinha se encaixa, eu diria hoje, por causa da maneira como ele atua, mais vertical. Só que é uma aposta minha, tá? E eu sei que circula o nome dele nos bastidores da vila. Só que depende da conversa do Marcelo Teixeira com o Carilli ainda. O presidente foi muito... ele deixou muito claro. Eu vou conversar para saber quais as intenções do Fábio Carilli. Se ele pretende dar continuidade no trabalho, se ele quer, se ele se sente confortável trabalhando no Santos. Parte desse princípio, né? A base do discurso do presidente Marcelo Teixeira. Porém, a gente percebe que a torcida não está confortável com o Carilli, o Carilli não está confortável com a torcida, o elo entre as partes rompeu naquele episódio do Corinthians. Só que é uma multa aí, gente. A multa não é de 2 milhões e meio só para o Carilli, é para uma comissão técnica. E avançando para o ano que vem, essa multa diminui. Ela cai praticamente pela metade. Então, eu fico meio reticente com relação a uma possibilidade do Carilli seguir. Se o Carilli realmente demonstrar a insatisfação dele, o desconforto dele, entender que não há continuidade, é a brecha que o Santos precisa para rescindir amigavelmente. Ou seja, as partes decidiram, então tem só o pagamento das premiações e tal, e não há multa. Mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Porque também temos que esperar. Então, não dá para a gente ficar conjecturando aqui. Eu sei que o Pedro Caxi é o nome forte, o mais forte hoje dentro da diretoria, depois da saída do Sampaoli. E o Sampaoli, o Santos tinha como prioridade sim, só que o Sampaoli não quis esperar terminar a Série B. Ele viu a oportunidade da França e foi embora. Ok, mas é informação isso. Ele negociou com o Santos. Ele teve encontro, tanto é que o Santos acertou com ele o restante da dívida que faltava dele receber. E com relação a jogadores, cara, não adianta a gente fazer listinha, coluninhas, colocar esse fica, esse não sabe, esse sai. Porque se você pegar no papel, 80% do atual elenco tem gatilho de renovação e por contrato pode ficar. fora mais 10% que volta aí e que, sabe, de repente tem contrato, que tem que ficar. É difícil de saber como é que vai agir a diretoria do Santos a esse respeito. Depende muito do técnico também. E aí a gente entra agora na questão da entrevista do presidente para os canais Disney, para a ESPN, com relação a Neymar e Gabigol. E aí eu vou ser curto, porque tudo que a gente falou aqui é o que ele falou lá. Hoje, depende do Raul e Lau, do Jorge Jesus, como eu falei no vídeo anterior, era esse aqui no canal. Se ele não quiser mais o Neymar, ele exerce, amigavelmente, o Santos é a porta de entrada do Neymar. O Neymar já disse ok para o Santos. Pronto. Não tem nada a ver SAF, como foi divulgado aí e tal, essas coisas. Gabigol tem a proposta do Santos. Eu dei a informação que ele queria 35 milhões, o Santos chegou a 26 milhões por temporada. A proposta do Cruzeiro são 33 milhões por temporada. Seria maior. Mas parece que o Lucas Mousset deu a informação adicional de que o Santos ofereceu mais 10 milhões de bônus caso ele marque 20 gols na temporada. Enfim, camisa 10. E para por aí. E vamos aguardar a definição do cara. Ontem ele estava lá no jogo do Flamengo. Parece que o Gabigol fica rondando o Flamengo querendo ver uma brecha para continuar lá. Ou para sair sem se queimar com o torcedor. Enquanto isso, os clubes correm por ele. Ele, obviamente, quer um leilão. O leilão é explícito. Ué, se ele apalavrou com o Cruzeiro, porque ele não assinou, ele já pode assinar um pré-contrato. Por que ele vai ao jogo do Flamengo? Porque ele tem contrato, porque os caras tiraram ele de lá e tal. Ué, ele teve uma reunião presidencial no Santos. Tem a proposta. Respondeu ainda? Não, não respondeu. Por que não respondeu? Será que tem mais alguma coisa nesse meio? Vamos esperar. É assim, com relação ao Gabigol, eu não crio grandes expectativas. Com relação ao Neymar, independe da nossa vontade de dar do próprio jogador, que é atuar pelo Santos. Depende do Awilão, dele voltar de maneira antecipada, ou dele voltar só depois do Super Mundial de Clube do Meio da próxima temporada. E é isso. Tamo junto. Um abraço. Valeu.